Cara, tu sabe que é tudo uma questão de fé e de ponto de vista, né? Tanto é que tem aquela história de uma mãe que pegou uma imagem do São Jorge e botou os três filhos dela na frente da imagem, a orar, a rezada. Ela conseguiu o seguinte, um virou devoto do santo, o outro virou devoto do cavalo e o terceiro devoto do dragão. É verdade, é verdade, aconteceu. E quem é que era o devoto do dragão? Claro que era um brasileiro, cara, o dragão da inflação, o dragão da inflação. Você que é jovem, você que nem viveu aqueles tempos terríveis em que tu ganhava o teu salão, o seu salário de manhã e de tarde já não valia nada, que nem eu vivi. Tu nem te lembra disso. Mas o Brasil conviveu tanto e tanto tempo com a inflação que durante um período ela foi considerada uma característica genuinamente nacional. É assim como se fosse o carnaval e o futebol. Tanto é que as pessoas discutiam sobre a inflação no bar que nem discutiam sobre carnaval e futebol. Escalava o ministro, mudava o ministério. É verdade, cara. Um tormento, um tormento que fez muito, muito parte do Brasil e que foi de certa forma alterado com o plano, o plano real, né. O plano real realmente conseguiu, se não domar, pelo menos domesticar o dragão da inflação. Mas a gente vai recordar esses tempos aí num episódio que, além de tudo, já vem com uma rima e essa rima já é um recado. Diga não, diga não ao retorno do dragão da inflação. Meu, a inflação tá tão ligada à história do Brasil, tão ligada à história do Brasil, que mesmo antes do Brasil existir, já uma coisa da inflação teria a ver com o país. Quer ver? Vou te contar. Quem é o cara que descobriu que a inflação existia? Quem é o cara que descobriu, que intuiu, que teorizou sobre a inflação? Tu não sabe, cara. Mas eu sei. Eu vou falar pra ti. É um sujeito sério, cara. Um cara brilhante, um cara incrível. Tanto é que tem várias imagens dele. Vai aparecer uma imagem aqui, vai aparecer outra imagem aqui. Martín de Espicuelta Navarro. Ele era um teólogo, um canonista, um filósofo, um cara brilhante espanhol, nascido em Navarra, por isso que acabou virando o doutor Navarro, o nome dele era Martín de Espicuelta, que nasceu coincidentemente em 1492. 1492 é o ano da descoberta da América. E graças à descoberta do que viria a ser a América, do novo mundo, uma imensa quantidade de metais preciosos foi levada pra Espanha, especialmente pra Espanha, também pra Portugal, mas basicamente pra Espanha. O ouro dos Astecas, a prata dos Incas, que reformularam totalmente a economia. E aí sabe o que que aconteceu? Começou a ter tanto dinheiro que o dinheiro passou a valer menos. É, passou a valer menos. Ninguém sabia por quê. Era um fenômeno inacreditável. Aí esse Martín de Espicuelta, que também era um economista, começou a refletir sobre o fenômeno que ele chamou de inchação, a inchação do dinheiro. E aí ele concluiu o seguinte, olha a frase dele, o dinheiro vale mais onde e quando a falta dele, e onde e quando ele abunda ele passa a valer menos. É. É. Ele concluiu que havia tanto metal, que havia tanto que é o seguinte, que antes de haver tanto dinheiro na Espanha, o trabalho era mais barato e as coisas eram mais baratas. Depois que essa quantidade de dinheiro grande chegou, as coisas ficaram mais caras e o trabalho também passou a valer mais, você tinha que pagar mais pelo trabalho. Mas quem perdia era o cara que trabalhava. Ele intuiu isso e foi o primeiro cara a perceber esse fenômeno. Tanto é que se você for lá pesquisar Martín de Espicuelta Navarro, foi chamada da Teoria Quantitativa do Dinheiro. Também conhecida como Teoria do Valor, Escassez e Abundância de Dinheiro, né? E cara, desde o início esse fenômeno já atingiu grandemente Portugal. Quando o Brasil começou a ser colonizado em 1532, que é as capitanias hereditárias, o tal ministro da fazenda, o vedor da fazenda, o ministro da economia, era um cara chamado Dom Antônio de Ataíde. Um dia eu vou fazer um episódio só sobre o Dom Antônio de Ataíde, que era o vedor da fazenda, que era o ministro da fazenda, que vivia em aflições permanentes porque Portugal gastava muito mais do que arrecadava, né, e o dinheiro valia cada vez menos em Portugal. E eles tinham que recorrer em empréstimos externos nas Flandres, né, nos Países Baixos, na Holanda, e tiveram que emitir títulos da dívida pública, é, cara, títulos da dívida pública que eles emitiram em 1531, 1532 e que valiam cada vez menos. E Portugal, Portugal, sempre lá. Cara, mas daí, quando, mesmo quando o Brasil se torna independente, quando o Brasil se torna independente, cê sabe qual foi o preço que Portugal cobrou pra reconhecer a independência do Brasil? Sabe qual foi o preço? Que o Brasil assumisse a dívida externa que Portugal tinha com a Inglaterra. O Portugal tinha uma dívida externa gigante com a Inglaterra, que em troca do reconhecimento da independência o Brasil teve que assumir, e daí virou uma dívida impagável, impagável. Antes disso, em 1808, quando Dom João VI veio pro Brasil, criou o Banco do Brasil, e quando foi embora levou todo o dinheiro do Banco do Brasil junto com ele, e o Brasil entrou numa enorme, gigantesca aflição financeira, e o dinheiro valendo cada vez menos, e você, trabalhador, trabalhando cada vez mais. Mas as coisas... Bom, daí veio a República, e na República teve o ensilhamento. O ensilhamento, sabe o que que foi? O ensilhamento foi um projeto do Rui Barbosa, primeiro-ministro da economia da República, que decidiu que o governo poderia emitir de papel moeda sem o equivalente do lastro monetário, sem o lastro de ouro ou de metal em caixa. O dinheiro passou a ser um papel rabiscado que nem esse meu aqui, cara. Tá, mas afinal, o que que esse Martins Picoelta tem a ver com a história da inflação no Brasil? Esqueceu dele? Não, cara, ele tem tudo a ver e nada a ver. Olha só, o Martins Picoelta foi o mestre do Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, e também foi mestre do Bispo Sardinha, e por conta disso o Sardinha e o Nóbrega travaram grandes debates no Brasil. Além de tudo, o Martins foi também tio do João Picoelta Navarro, um dos primeiros jesuítas a vir pro Brasil e o primeiro a aprender a língua tupi. Viu? Tudo a ver. E nada a ver com a história da inflação no Brasil, né? Mas valeu. E por falar em inflação, poupança e investimento, esse episódio está sendo patrocinado pela MAG, que é o Mon Geral, a Egon Group, que tem, aliás, uma ferramenta de simulação de longevidade que te permite fazer o cálculo de quanto que você tem que investir pra ter um futuro melhor. Aliás, essa ferramenta tem um link aqui, que vai estar na descrição do episódio, mas vai lá ver só depois de continuar ouvindo essa história da inflação no Brasil, né? E a inflação sempre foi combatida por supostos médicos, né? Aqueles que queriam encarar o monstro, o médico e o monstro, né, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E isso começou a acontecer grandemente, claro, desde o início da história do Brasil, mas a gente começa a estudar isso mesmo. a partir do fim do período Vargas. Aliás, o Vargas foi derrubado, entre as pressões pro Vargas eram pressões econômicas, o mar de lama, a corrupção que cerca o governo Vargas faz com que o dinheiro do brasileiro valha cada vez menos e a inflação chega a absurdos 7%, 7% ao mês. É, que era considerado sim uma inflação altíssima, até que o Juscelino Kubitschek, que você já viu dois episódios sobre o Juscelino aqui no canal Bônus Ideias, sendo que no segundo deles falamos sobre essa espiral de inflação que começa com a construção de Brasília, que começa com o plano de meta 50 anos em 5, claro que 50 anos em 5 tem um preço, né? Um preço inflacionário. E aí a inflação começa a disparar e chega a estonteantes 11% ao mês, com exceção, é claro, de no ano de 1958, o ano que Eduardo Bueno nasceu, porque daí foi apenas de 7%. Bom, mas a inflação vai crescendo, vai crescendo cada vez mais até que há o golpe militar de 1964 e houve um plano de contingenciamento das despesas do governo Castelo Branco que conseguiu controlar aparentemente e momentaneamente a inflação. a inflação. Porque logo depois, cara, logo depois não, 10 anos depois, em 1973, foi a chamada crise do petróleo... Tu te lembra da crise do petróleo, né? Governo Geisel, pararáará... As coisas começam a sair absolutamente de controle, cara. Começam a sair totalmente de controle e os índices inflacionários chegam a 25%, 26%, 29%, no final do governo Geisel já estavam em 40%, no governo Figueiredo chegam a 100%, 100%! E isso só vai aumentando, aumentando, aumentando... E aí é o seguinte, cara, as pessoas discutiam... Tu lembra disso? As pessoas discutiam em bar, assim, parará, né, a inflação como se fosse a escalação da seleção brasileira, né, e discutiram assim qual é o ministro que tem que ser... A inflação passou por tempos de ditadura e tempos de democracia. Passou por liberalismo e passou por autoritarismo. Passou por governos totalmente democráticos pra governos autoritários. Passou por ministros que tinham certeza que a inflação tinha que ser combatida com todas as armas e por ministros que achavam que a inflação não era tão ruim assim, não era tão ruim assim. Passou por momentos em que se dizia que a inflação era a única responsável pela concentração de renda e outros que achavam que a inflação era responsável por distribuição de renda. É, cara, é assim, é inacreditável. Tem aqui um texto de um cara da FGV chamado Fernando... Perdi o texto aqui, desapareceu. Fernando Barbosa... Fernando de Holanda Barbosa que diz... A inflação era tão característicamente brasileira que se achava que era uma característica típica da nossa sociedade. Como se fosse uma espécie de futebol-arte ou um desfile carnavalesco. É, cara, a inflação. Mas ela nunca, nunca chegou tão alto quanto no tal governo Sardênia. Ela chegou a 1.477% ao ano. Cara, tu recebeu o teu salão. Lembra? Tem uma história... O momento do auge da hiperinflação na história da humanidade é na Alemanha pós-guerra, um pouco antes do Hitler, na República de Weimar, que aí tem aquela história famosa que o cara pegou um carrinho de mão e encheu de dinheiro pra ir comprar uma barra de pão, comprar uma baguete. E aí vem um ladrão, assaltou o cara, girou o carrinho, jogou o dinheiro no chão e fugiu com o carrinho. Cara, era quase assim no Brasil, cara. Tu tinha que comprar um carrinho de mão pra comprar pão. É ou não é? Aí teve o tal plano cruzado, né? Tu foi fiscal do Sarney? Tem alguém aqui que foi fiscal do Sarney aí atrás? Fiscais do Sarney. Teve vários planos, né? O plano Bresser, o plano Verão, o plano Cruzado e o plano Collor, aquele que tomou todo o teu dinheiro, todo o dinheiro que tava na poupança, todo o dinheiro que tava no banco. Nenhum desses planos funcionou. Até que no governo Itamar, depois da deposição do Collor, veio realmente um único plano eficaz até hoje. O FH diz que é pai do plano, o Itamar diz que o pai é ele... Tem uma série de economistas, Pércio Arira, ligados à gestação desse plano que aí conseguiu, cara, conseguiu pelo menos, como eu falei, domesticar o dragão da inflação. E você que entrou na vida ativa, financeira, na vida econômica depois de 1994, ou nasceu depois de 1994, sequer sabe as aflições que nós, brasileiros, vivemos tragicamente, dramaticamente durante esse período de inflação. Porque, como eu falei e vou repetir, a inflação corrói o teu dinheiro, corrói. Cara, tu não consegue ter um investimento, tu não consegue ter um planejamento, tu não consegue ter uma previdência. Porque esse é um episódio com um link histórico e com base histórica, mas é um episódio patrocinado por aqueles caras que podem também te ajudar a vencer a inflação, mesmo ela hoje já estando muito mais domada do que esteve. Agora, as possibilidades de uma torrente inflacionária voltar existem. Existem. E tem que ser contidas. E são perigosas. E sempre há um desdobramento político quando há uma sociedade volatilmente envolvida numa corrente inflacionária. Então, você sabe que a única forma de prever o futuro é estudando o passado. E a única forma de estar garantido no futuro é estando ligado no canal Buenas Ideias.